Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês que eu vou ensinar como conseguir itens grátis de morango, gente. Isso mesmo, como conseguir itens grátis de morango aqui no Roblox. Então já deixem muitos likes nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e ativem o sininho das notificações, gente. E também compartilhem o vídeo com seus amigos e me ajudem a chegar aqui em 30k de inscritos, gente. Gente, eu confio em vocês, gente. Eu confio na ajuda de vocês pra eu chegar aqui em 30k. Então, sem enrolação, bora lá, né, gente? Eu vou ensinar como conseguir itens grátis de morango, gente. Isso mesmo, de morango. E eles são muito fofos, gente. E eu simplesmente amei. Então eu já vim correndo aqui mostrar como consegue pra vocês. Então, bora lá. E também, gente, esse chapéu aqui que eu tô usando também é um item grátis. Eu ensinei, gente, é um chapéu de wafer, né? Eu ensinei pra vocês como consegue em um vídeo que está aí no canal, gente. É o último vídeo aí do canal. Então vocês já assistam aí, quem quiser conseguir também. Eu vou deixar o link aí no comentário fixado também, tá, gente? Então, bora lá. Primeiramente, gente, vocês vão estar vindo nesse jogo aqui, ó. Eu vou pesquisar aqui o jogo pra mostrar o nome pra vocês também. Então vocês vão vir aqui no Roblox, né, nos jogos. E vocês vão estar pesquisando isso daqui, ó, gente. Tô pesquisando tudo errado. Vocês vão estar pesquisando esse jogo aqui, gente. Tá, eu pesquisei tudo errado, gente. Porque ele tá bugando aqui, mas apareceu. É esse jogo aqui que vocês vão entrar, gente. Eu não sei falar, né? E vou tentar pronunciar o nome, porque senão, né? Não tem inglês. Então vocês vão estar entrando nesse joguinho aqui, gente. Pessoal, eu vim aqui no PC porque no celular tava lagando. E eu achei que ia ficar ruim o vídeo pra vocês, né, gente? Pra vocês assistirem. Ia ficar muito ruim. Então eu decidi aqui, né? Vim no PC. Porque ia ser melhor. Tanto a qualidade do vídeo, né? Quanto não ia lagar. Então, bora lá, gente. Primeiro vocês vão vir aqui nesse jogo que eu mostrei pra vocês, né, gente? E vocês vão estar vindo, seguindo essas setinhas aqui, gente. Essas setinhas aqui. Vocês vão seguir elas, olha. Aí vocês podem interagir aqui, ó. Vocês podem interagir com ele. Ó. Pronto. Vocês interagem aqui. Ele vai mostrar, né? O... É... Não é... Eu esqueci o nome, gente, desse... Não é um jogo, né? Ah, eu não sei. Eu não sei como dizer, gente. Aí... É... É o tênis, né? Jogar tênis. Aí, aqui, em progresso. Vocês têm que procurar. Sem ser em progresso. Vocês têm que procurar o que está aqui em jogar. Então vocês vêm aqui em jogar. E vocês esperam. Ou algum player do jogo, né? Online. Vim aqui jogar com vocês, né? Alguma pessoa. Ou vocês vão esperar. Jogar com o bot, né? No meu caso eu vou jogar com o bot. Porque não veio ninguém. Então eu vou jogar com o bot. Então... Vocês vão... Tá... Indo... Tipo... Vocês vão andar normal, ó. Vocês vão andar normal. E aí, quando for vir a bola, vocês têm que arremessar, gente. Clicar aqui pra bater, ó. Quando vocês... Chegar a bola, vocês clicam pra bater, ó. Aí vocês vão andando normal. Mas quando chegar a bola, vocês têm que clicar pra bater, gente. Aí vocês clicam pra bater a bola. Quando chegar aqui. Basicamente isso, gente. Vocês vão clicando aí... Pra bater, né? No celular aparece um botãozinho pra bater, gente. Sabe? Aí vocês vão andando. Vem a bola, vocês clicam em bater. Aí, gente. Aí vocês vão ganhar, né? Moeda. Se vocês ganharem, vocês vão ganhar três moedas. Se vocês perderem, vocês vão ganhar três. E eu ganhei três, né? Por que será, né, gente? Porque eu perdi, né? Ô, coisa boa. Você já perdeu aqui, né? Eu perdi. Porque eu nem sei jogar isso daqui. Então, ó. Vocês vão ganhar moedas. Que são essas daqui em cima. Vocês vão vir aqui nessa lojinha, gente. Que é essa lojinha aqui. E aí vocês vão poder comprar as coisas de morango. Isso daqui é de Robux, né, gente? Essas coisas. Mas aqui é grátis, gente. Então, com duzentas moedas vocês vão comprar o chapéu de morango, né? Com cem moedas. E com duzentas moedas vocês vão comprar essa bolsa aqui, gente. Que também é de morango. Então, eu vou juntar aqui. Tem que juntar cem moedas. Eu vou juntar aqui as cem moedas. E aí eu já volto com vocês pra mostrar pra vocês que eu vou comprar o chapéu pra vocês verem. Mais as duzentas moedas vocês juntam aí se vocês quiserem essa bolsinha, gente. Que eu também vou juntar depois e mostro pra vocês. O jeito de conseguir essas moedas vocês vêm aqui, né? Depois vai ter uma seta direcionando vocês dali onde vocês estavam jogando, né? Que eu tava jogando até agora. E aí vocês vêm pra cá, ó. E conversam com esse mocinho aqui. E depois vocês vão vir aqui equipar o cortador. E vocês vão cortar a grama, gente. Isso mesmo. Vocês vão cortar a grama aqui, ó. Depois que vocês cortarem toda a grama, gente. Vocês vão pintar. Pintar. Tipo, pintar, né? Eu vou mostrar já pra vocês. Então, ó. Vocês vão cortando a grama aqui. Que ganha moeda, gente. Eu ganhei bastante moedinha, gente. Com isso. E eu acho que compensou, né? Porque ficou bem... Como eu posso dizer, gente? É bem fácil, assim. Só vai cortar a grama. Eu acho que é mais fácil do que jogar o joguinho, né? Porque o joguinho é bem dificinho mesmo. Mas se vocês quiserem jogar também ele, vocês podem. Só que eu vou cortar aqui a grama porque também dá certo, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Terminei aqui. Aí depois que vocês terminarem, vocês vão vir aqui e vão pegar... E vão... Tipo, pintar, né, gente? Vocês vão pintar tudo aqui, ó. Tudo isso que tá de azul, vocês vão pintar de branco. Que vai ser, né? Uma área pra vocês jogarem tênis, né? Eu acho que é a área pra eu jogar tênis. Vocês vão fazê-la. Eu acho, né, gente? Então, ó. Vocês vão fazer isso aqui. É bem fácil, gente. Vocês ganham mais do que no joguinho de tênis. Então, eu recomendo vocês fazerem um desse também, ó. Prontinho, ó. Agora, criou uma nova área. E pronto. Olha só, gente. Você ganhou mais dez moedas. Então, é bem bom, né? Pra você fazer. E agora, depois de dois minutos, você vai poder fazer de novo. Então, eu recomendo mais essa área de cortar a grama do que a do tênis. De que joga tênis, né, gente? Então, eu recomendo mais. Então, é isso, gente. Aí, eu já vou voltar aqui pra mostrar pra vocês o chapéuzinho pra vocês verem. Prontinho, gente. Já consegui aqui cem moedas. Então, agora eu vou comprar lá pra vocês e mostrar como fica pra vocês, né? Se vocês quiserem, vocês podem juntar mais, né, gente? Pra comprar as outras coisinhas que tem. E, como eu falei pra vocês, eu recomendo mais vocês irem ali, gente. Pra cortar a grama do que aqui, gente. Ganha muito mais. Então, eu recomendo mais vocês irem lá, tá bom, gente? Então, agora vocês vêm aqui. E vocês vêm aqui em comprar. E pronto, gente. Gente, você me indicou o item de avatar de chapéu de morango e creme. Agora, vocês podem equipar. E eu vou mostrar pra vocês como ele fica equipado, gente. Gente, eu vim aqui mostrar aqui pra vocês agora. Vocês vão vir aqui no avatar de vocês. E o item já vai tá aqui, gente. Então, vocês vão vir nos acessórios. Eita, gente, eu cliquei errado. Vocês vão vir aqui nos acessórios. Acessórios de cabeça. E olha só que lindo, gente. Esse item de morango. Comentem aí embaixo se vocês quiserem, gente. Eu posso tá fazendo uma skin grátis de morango aqui pra vocês, gente. Então, comentem aí se vocês quiserem. Vocês comentem assim. Hashtag eu quero. Então, aí, eu vou tá fazendo, gente. Uma ideia de skin grátis de morango. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí embaixo que vocês assaram. E eu gostei muito desse item, gente. Então, é isso. Um super beijo e tchau.